Música Olá, o Todas as Artes desta edição está no Museu da Imagem e do Som, um espaço que preserva os registros da memória visual e sonora de Mato Grosso do Sul. Música Com a missão de preservar a memória e educar para o futuro, o Museu da Imagem e do Som de Mato Grosso do Sul reúne milhares de peças que fazem parte da cultura sul-matogrossense. Ele foi criado como um espaço para preservar a memória fonográfica de música e audiovisual e fotográfica do Mato Grosso do Sul. Então, a nossa prioridade, até a missão do museu, é preservar a memória e educar para o futuro. Que isso é, a gente preserva essa memória e faz um trabalho também muito educativo, que são com as escolas, enfim, com a série de solicitação que a gente tem de mostrar essa memória para essas pessoas, para a comunidade em geral. O museu possui um acervo que contribui com a cultura do Estado. Entre discos, vitrolas e projetores antigos, a memória sonora e visual de Mato Grosso do Sul é guardada e relembrada. O museu tem algumas, tem exposições temporárias durante todo o ano, né? Então, a cada dois, três meses a gente tem uma exposição nova, tem uma pequena exposição permanente, tem um acervo, que o acervo pode ser consultado, né? A partir de uma agenda prévia, se alguém está fazendo alguma pesquisa sobre Mato Grosso do Sul, ele pode consultar o nosso acervo, né? E ver se tem algum material que contribui para a sua pesquisa. Fora isso, a gente tem as agendas escolares, né? Que as escolas ligam e agendam e fazem a solicitação da atividade que elas querem. Então, se elas estão falando sobre criação do Mato Grosso do Sul, a gente direciona a atividade com filme, com atividades educativas, aí para o assunto que os professores querem. A outra atividade também que é muito frequentada no museu são as mostras de cinema. Discos da década de 60 até a década de 90. Artistas importantes no cenário musical do Estado. Na exposição, o disco autografado de Bete e Betinha é uma verdadeira relíquia. Aqui ele acaba, de certa forma, se identificando, né? Seja por um televisor, por um rádio, que a mãe, a avó tinha na casa, seja pelos filmes que a gente exibe, porque a gente busca colocar muito na programação filmes do Mato Grosso do Sul, que é até uma forma de dizer isso. Olha, Mato Grosso do Sul produz cinema e você pode assistir ele aqui. Inclusive, as pessoas que queiram, né, vir para assistir um filme no nosso espaço, eles podem agendar. O Museu é um espaço público, onde todas as atividades são gratuitas, né? Então, assim, as pessoas têm que se apropriar desse espaço, porque esse espaço é deles, né? Bianca trouxe suas filhas, Yasmin e Lívia, para visitarem o museu. As meninas participaram da sessão de filmes promovida pelo MIS. Bianca fala da importância desta interação com o espaço. Eu acho muito importante, vivendo a situação de momento tecnológico, das crianças cada vez mais focar em jogos, redes sociais e se enclausurar no seu quarto todos os dias, eu acho que é uma atividade que propicia uma interação entre o pai e o filho e também dele ter a oportunidade de conhecer mais a cultura do Estado, tem o museu, aqui tem a biblioteca, enfim. Eu acho que são atividades que podem despertar o interesse da criança de querer fazer outras atividades, a não ser ficar só no celular, em casa, assistindo TV. O museu desenvolve ações que contribuem na formação e difusão do conhecimento. O MIS é construído com a colaboração da sociedade. Uma outra forma, uma contribuição que a gente até pede à comunidade são as doações. Então, se tem um disco, um televisor, uma película, fotografias antigas, elas podem ser doadas ao museu e acabam ficando à disposição da comunidade. Então, as pessoas que vêm aqui para doar, elas vêm com esse sentimento. Olha, estava guardado lá em casa, eu acredito que é importante e aqui ela vai ter a possibilidade de ser acessada. E isso é muito rico para a gente. O museu é assim, construído com a participação e apoio da comunidade. Música Música Música